Era só tirar a Dilma, lembra? Mas isso não começou aqui. Eduardo Cunha, hoje preso, começa a minar o governo Dilma e preparar o impeachment. Hoje faz quatro anos que se consumou o golpe contra Dilma. O golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido, o golpe. É contra os movimentos sociais e sindicais. Direito ao trabalho, direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres. O golpe é contra o povo e contra a nação. Golpistas assumem o governo. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão, bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar, para eliminar. É algo que, não sei como Deus me colocou aqui. E começa a retirada de direitos e a destruição nacional. E quando o povo ia colocar as coisas de volta nos eixos, vem a segunda parte do golpe. Mas resistimos. O professor era a saída. Mais livros, menos armas. Começa o desfecho do golpe. Um presidente que despreza a vida do povo. Gritezinha ou resfriadinho. Mas esta história não acaba aqui. Seguimos na defesa da vida do povo brasileiro. Na luta por democracia, soberania e direitos. Um presidente que despreza a vida do povo brasileiro. Um presidente que despreza a vida do povo brasileiro. Um presidente que despreza a vida do povo brasileiro. Obrigado.